Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta terça-feira, 22 de outubro. Caminhada das Vitoriosas do Hospital Conceição celebra o Outubro Rosa e alerta para cuidados com a prevenção do câncer de mama. Mais de 2.300 estudantes disputam em canoas as finais dos Jogos Escolares Gaúchos. Corpos de remadores mortos em acidente no Paraná chegam a Pelotas para velório. E uma entrevista com a candidata a prefeita de Porto Alegre pelo PT, Maria do Rosário. Aconteceu hoje em Porto Alegre a 14ª caminhada das Vitoriosas do Grupo Hospitalar Conceição. A iniciativa ocorre dentro da programação do Outubro Rosa, movimento mundial que alerta para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. No Brasil, o tumor é o segundo tipo com maior incidência atrás apenas do câncer de pele. A música e o bom humor marcam o evento. Depois de algumas risadas, o trajeto é até o Parque Germânia. A mobilização é para promover saúde e autocuidado. As vitoriosas sabem o quanto o apoio é necessário na caminhada. Graziella descobriu um nódulo no ano passado, aos 36 anos. Uma prima havia tido câncer de mama e ela não perdeu tempo. Achei um nódulo suspeito e como ela já tinha o diagnóstico, eu fui procurar também. Aí deu o que era positivo. O pessoal aqui do hospital é muito atencioso. Eles dão todo o apoio, todo o suporte. Quando eles não têm exame aqui, eles te encaminham para outros hospitais. Eles são bem agilizados. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, o Rio Grande do Sul teve mais de 5 mil casos de câncer de mama no ano passado. Por ano, no serviço de mastologia do Hospital Conceição, são 350 novos diagnósticos. Lucilda acompanhou pessoas próximas que enfrentaram a doença e fez sua primeira caminhada. Como não participar, né? Como não estar aqui trazendo meu apoio, incentivando mulheres. Isso é tão importante, né? Para a nossa vida, isso é muito importante. A prevenção, o exame, o autoexame. Então eu quis vir, quis levar o meu tempo para isso. Um tempo longo da carreira do Dr. Pedrini é dedicado à pesquisa clínica e ao acolhimento das pacientes. Ele destaca os cuidados essenciais. Mamografia anual a partir dos 40 até os 70 anos e naquelas pessoas com antecedentes familiares fortes para câncer de mama, mamografia 10 anos antes do primeiro caso familiar. A palpação também é importante. E assim, se qualquer alteração, procurar direto o médico. O exame pode vir depois. O acesso aos serviços de saúde para detecção e o tratamento precoces faz a diferença. O caminho adequado e mais rápido é que ela pegue o exame que deu alterado ou a sua consulta clínica que detectou alguma alteração e possa ser feito esse encaminhamento através da unidade básica de saúde mais próxima. A partir desse momento é deflagrado um fluxo de regulação para que a paciente possa chegar o mais rápido possível num hospital de referência como o nosso. O câncer de mama, em seus estágios iniciais, é um câncer curável na imensa maioria das pacientes. Então é importantíssimo que o programa de rastreamento funcione e que as pessoas procurem e tenham acesso à sua mamografia de rotina. E se toquem, se cuidem, observem o seu corpo, que quanto mais cedo o diagnóstico, mais chance de cura. E foi concluída pela Secretaria do Desenvolvimento Urbano do Estado a análise dos laudos técnicos para os municípios atingidos pelas enchentes de maio. Dos mais de 20 mil documentos, cerca de 19 mil são laudos habitacionais que apresentam a classificação dos imóveis afetados conforme o nível dos danos estruturais. Eles são fundamentais para que as prefeituras tenham acesso a programas de financiamento do governo federal. E também foram emitidos 446 laudos de estradas e 238 de pontes, abrangendo 98 municípios. Outros 794 laudos foram reprovados porque não atenderam aos critérios para inserção no sistema integrado de informações sobre desastres. E acontece até amanhã, em Canoas, a última etapa da edição de número 53 dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul. E pela primeira vez na história dos gergues, mais de 2.300 atletas participam das finais em uma sede única. Eles estão por todo lado no campus da Ubra, em Canoas. O que acontece é que nesse ano as finais dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul foram concentradas em um só local. Disputas nas quadras, no atletismo e até a estreia dos games, os jogos virtuais. Muitos alunos estão vivendo a experiência de viagem e alojamento longe de casa pela primeira vez. A mãe manda, ah, vai arrumar não sei o que, já tem que arrumar, né? Já tem que arrumar tudo. E daí ali, né? Aqui tá mais tranquilo. É, tá, tá mais ou menos. Tá, né? Tá cheio de mala, cheio de roupa, assim, estendida, os colchões no chão. Não é ruim, tipo, dormir em outro lugar, assim, que a gente nunca tinha vindo, né? Fizeram bastante amigos. Fizemos. A gente é bem, tipo, alegre, assim, de conversar. É muito bom aqui. Mas os jogos começaram muito antes dessa etapa estadual final. Essa gurizada esteve em competições desde o início do ano, nas fases municipal, nas coordenadorias e também nas regionais. Dos 135 mil estudantes da rede pública a participantes, 2.500 chegaram a canoas nas finais. E olha que dezenas de escolas foram atingidas pelas enchentes. Por isso, o esforço foi dobrado para colocar toda a estrutura necessária. Eles vêm com um professor normalmente responsável, mas eles se unem muito e se organizam entre si. Então eles precisam ter o horário para o banho, eles precisam ter o horário para a refeição, para o refeitório. Eles precisam saber que tal hora tem que estar na quadra. Para muitos, muitos é a primeira experiência. Então a gente concretiza aqui a alegria do esporte, mas principalmente a alegria da escola, que faz a formação para além do cognitivo. Faz a formação do social, da convivência, das responsabilidades, da disciplina. E eles levam os jogos a sério. Tanto que às vezes a equipe médica precisa ser acionada. Eu acabei pulando errado e caí torto. Daí acabei me lesionando. Coisa de atleta, né? É, a vida, né? Agora é colocar gelo e se preparar para o próximo jogo. É, porque o próximo pode ser a final. As meninas de Guaporé estavam engasgadas com a vontade de disputar a medalha de ouro nos jogos escolares. A gente já ganhou um ano em 2022 e a gente não conseguiu ir para a final. A gente perdeu na semi e ficamos em quarto. E o masculino ganhou. E esse sentimento é muito bom de conseguir uma vitória nova e uma nova medalha também. Porque vocês se empenham bastante. Tem muito treino lá na escola? A gente treina todos os dias. A equipe de pelotas enfrentou a estrada na terça-feira. Junto com a equipe adversária, os estudantes fizeram um minuto de silêncio. Em homenagem aos jovens atletas, o coordenador e o motorista da equipe Remar para o Futuro, vítimas de um acidente trágico. Foi um momento muito difícil, porque nós nos colocamos no papel dos pais, dos professores, de toda a comunidade que passou por esse desastre ontem com os meninos do remo. E hoje aqui também estamos jogando por eles, por a nossa região que passou por tantos problemas. E agora mais nada se compara com a perca de vidas de jovens aí que estavam no caminho correto, no caminho do esporte, representando a cidade e o estado. E com essa fatalidade nos deixaram. Hoje com certeza nós iremos jogar por eles também. Pois o time está bem concentrado para atuar com o peito. Eu acho que a gente está jogando bem, só que a gente tem que dar mais de nós, assim, por causa que a gente empatou os dois jogos. É diferente de jogar lá na escola, né? É bem diferente. Tem o peso do campeonato. Sim. A Isabelle deixou o gol dela. Com vitórias ou derrotas, todos saem dos jogos escolares com novas amizades e experiências. Independente de resultados, claro que todo mundo quer ganhar, mas o mais importante é isso que está acontecendo aqui, essa integração entre o povo gaúcho que mostra mais uma forma da sua força, do seu poder de renascimento depois desse ano difícil. E iniciou há pouco, em Pelotas, no sul do estado, o velório coletivo das nove vítimas do acidente do último domingo em Guaratuba, no Paraná. Entre elas, sete jovens remadores no auge da carreira. O translado dos corpos foi feito em um avião da Força Aérea Brasileira. Além dos atletas que tinham entre 15 e 20 anos, morreram no acidente de trânsito. O coordenador da equipe de remo, de 43 anos, e o motorista da van, de 52, que conduzia a delegação de volta ao Rio Grande do Sul. O velório é realizado no Centro Português, 1º de dezembro, clube que é sede do projeto Remar para o Futuro. Um dos atletas, um jovem de 17 anos, é o único sobrevivente da van. A colisão aconteceu após uma carreta perder o controle e bater na traseira do veículo, na BR-376, quase na divisa do Paraná com Santa Catarina. A van foi arrastada e jogada para fora da pista. O motorista do caminhão teve ferimentos leves. Os gaúchos retornavam do Campeonato Brasileiro de Remo, unificado em São Paulo. E vamos ver agora como é que fica o tempo nesta quarta-feira que tem alerta de chuva com raios no Estado. Confira na previsão. Um sistema de baixa pressão sobre a Argentina se soma à instabilidade no território gaúcho. Com o fenômeno, a tendência é de chuvas fortes, inclusive de granizo com muitos raios. A máxima tensão vale para a fronteira com a Argentina, a região central, o norte e o nordeste do Estado. O dia deve ficar apenas nublado no sul. As temperaturas se mantêm um pouco mais altas no oeste. Em Porto Alegre, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Maral, variação entre 19 e 27 graus. Os termômetros vão dos 18 para os 28 graus em Caxias do Sul. E o Redação TVE abre espaço agora para o debate político às vésperas do segundo turno das eleições municipais. Vamos conferir a entrevista gravada pela repórter Simone Feltz com a candidata a prefeita de Porto Alegre, Maria do Rosário. O local escolhido para receber a equipe da TVE pela coligação O Povo de Novo na Prefeitura foi o comitê da campanha de Maria do Rosário e da vice Tamires no bairro Santana. Os termos da gravação da entrevista, por temas, foram acordados com as coordenações das duas campanhas de segundo turno. Candidata Maria do Rosário, obrigada por estar conosco e os telespectadores da TV Pública dos Gaúchos. Muito obrigada, Simone. Estou muito contente de estar aqui na TVE para apresentar o nosso projeto de trabalho para Porto Alegre. Candidata, então, a partir de agora, contando o nosso tempo, eu queria propor um desafio de três argumentos ou três exemplos. No que a candidata Maria do Rosário seria diferente na prefeitura do candidato Sebastião Mello e por isso deve ser eleita prefeita de Porto Alegre? Ah, uma boa questão, porque o segundo turno também é para marcar as diferenças e o eleitorado escolher. Eu cuidaria da cidade, pretendo cuidar, antes do risco se transformar em tragédia. Por exemplo, na questão dos alagamentos, eu deixaria limpo todo o sistema de drenagem da cidade, casas de bomba funcionando e contratarei de forma preventiva aqueles geradores para o caso da prefeitura vir a precisar. Também vou trabalhar de forma antecipada em outras áreas. Por exemplo, a situação das pessoas que estão na fila esperando o atendimento de saúde. Quero que a gente já veja no atendimento básico de saúde aquela situação que pode ser imediatamente atendida, porque menos complexa ou aquela mais grave. Quem for uma unidade básica de saúde e o médico ou médica indicar que é possível que tenha um câncer, eu não posso mandar para uma fila esperar para fazer o exame. O câncer tem que ser atendido antes, diferente do que acontece agora. Então, risco maior, atendimento imediato. Entra direto no atendimento de especialista. E a terceira questão que eu diria é a vaga em creche. Eu pretendo alugar casas nas comunidades, o que até hoje ninguém fez, e adaptar essas casas para atender numa situação emergencial as crianças que estão fora da creche, da pré-escola. Candidata, uma questão que é muito cara para o telespectador da TV, para o ouvinte da FM Cultura é a questão da cultura. Eu queria saber dos seus projetos e propostas para eventos tradicionais, como por exemplo, o Carnaval no Porto Seco, a Feira do Livro, mas também para a descentralização da cultura na cidade. Excelente. Olha, descentralização é uma das marcas que a gente carrega. Foi criado, na gestão do Olívio Dutra e do Tarso Genro, a política de descentralização da cultura na cidade. E eu acredito muito que essa política de descentralização da cultura, valorizando os bairros, ela precisa de algumas bases fundamentais. Primeiro, de recursos de apoio, que a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc entraram de uma forma forte e que nós temos que organizar para que lá nos bairros os artistas, fazedores de cultura, produtores sejam apoiados. Mas eu também quero que a gente tenha nessa descentralização lugares para apresentações. Seja, as escolas no final de semana, na sexta e no sábado à noite também, voltadas como ambiente cultural, também do esporte, eu acredito que temos que utilizar os espaços. Onde tem centro comunitário, como Secores na Restinga, Secov, Secoflor, todos os centros comunitários têm que ser recuperados, com salas de ambientação e de múltiplas possibilidades que eles sempre tiveram. Então, eu quero fazer uma reforma. Estas reformas, eu vou buscar recursos da Lei Rouanet e do Ministério da Cultura. Quanto ao Porto Seco, os galpões precisam de melhoria. E a pista e as arquibancadas, assim como é no Rio de Janeiro, nós temos que pensar em colocar as arquibancadas fixas, construir arquibancadas no Porto Seco. O carnaval, eu fiz as leis de apoio ao carnaval federal, agora quero colocar em prática na cidade. O carnaval, do meu ponto de vista, ele precisa ser visto o ano inteiro como prioridade. E aí, gente, a festa não pode ficar trocando de data como tem trocado. O carnaval de Porto Alegre vai captar também turistas para a cidade. E quero dizer a vocês que, unificando o carnaval, o hip hop e todos os espetáculos em calendários do ano da cultura, nós pretendemos, de fato, que lá no Porto Seco tenhamos o apoio necessário com o carnaval e os recursos destinados dentro do orçamento. Hoje, as escolas não sabem se no ano que vem terão. E aí, não só as escolas, mas os blocos, as tribos, que são características da cidade, a gente vai estar trabalhando para que tenha no orçamento um recurso, já sabendo qual é o recurso, de um ano para o outro, para o carnaval. A senhora já falou aí do turismo. Na questão do desenvolvimento, quais seriam os investimentos importantes para a gente? Atrair novos negócios para a cidade, para a gente gerar emprego, mas sem descuidar da questão de sustentabilidade e do próprio meio ambiente? Com certeza. Aliás, esse tem que ser o nosso presente e o nosso futuro. O turismo é uma indústria limpa e ele agrega. E nós temos um ativo que nós não aproveitamos. Um dos destinos turísticos mais reconhecidos do Brasil é Gramado e Canela e a Serra Gaúcha. Nós temos que fazer com que este turista fique em Porto Alegre, queira estar em Porto Alegre. Então, a minha proposta é o turismo em Porto Alegre, ser um turismo de eventos e um turismo também que junte a gastronomia. Quatro capitais do Brasil foram reconhecidas pela Unesco como gastronomia criativa. E eu penso que Porto Alegre, com as diferentes etnias que formam o nosso Rio Grande do Sul, sendo a capital, além da culinária gaúcha, do próprio churrasco e de tudo que nos caracteriza, nós podemos também colar o turismo e a gastronomia na diversidade étnica que forma a nossa Porto Alegre. É por isso que o meu objetivo é criar um calendário e festivais de gastronomia da culinária italiana, da culinária alemã, japonesa, africana, enfim, polonesa, de todas as áreas e, obviamente, a gaúcha, junto ao período do 20 de setembro. De forma que, assim, nós vamos nos colocar no pacote turístico daqueles que vão a Gramado e Canela, que serão chamados, neste pacote, a ficarem em Porto Alegre, antes de irem para Gramado, descerem aqui e aproveitarem a nossa cidade, ou então, irem e, na volta, antes de embarcarem no aeroporto, aproveitarem a cidade também. Então, seriam eventos? Eventos. E também a questão de investimentos, no caso, novas empresas, para gerar emprego também. Ah, mas aí a minha área prioritária é esse programa federal chamado Nova Indústria Brasil, que é coordenado pelo vice-presidente Alckmin, com quem eu conversei, inclusive, essa semana. E este programa, ele é justamente numa área que a balança comercial brasileira é muito deficitária. O Brasil precisa fabricar, desde a máscara que é utilizada nos hospitais, que tanto se usou na pandemia, até fármacos para o SUS, que é o maior comprador do mundo na área de saúde. E eu quero que Porto Alegre dispute esses recursos, que também são uma indústria importante. E há algo sobre emprego que eu quero destacar ainda. A reconstrução de Porto Alegre, a obra de reconstrução muito grande, ela vai exigir de nossa parte também uma mão de obra importante. Eu penso na capacitação daquele trabalhador e trabalhadora que poderá estar na linha de frente na reconstrução, em obras da construção civil, em tudo que é necessário, em engenharia, escritórios, tudo que vai ser necessário para a reconstrução do sistema de proteção contra as cheias e melhoria dos bairros. Tem 6 bilhões de reais colocados. Se nós não capacitarmos o nosso pessoal, vai acabar trazendo os trabalhadores de outros estados. E nós vamos capacitar. A Prefeitura vai ser responsável pela capacitação de trabalhadores e trabalhadoras para a reconstrução. A senhora já falou um pouco sobre a questão da saúde, mas eu queria reforçar. Tem sempre aquela necessidade imediata do exame, da cirurgia e tudo mais. Mas tem também um investimento em prevenção, em fortalecimento desse lado. Seus planos para esse setor. Olha, Simone, a prevenção e o atendimento na atenção básica, desde a equipe de saúde da família até a situação de quem vai até uma unidade básica de saúde, que tudo isso é atenção básica. E a atenção especializada, que é o exame especializado, que é o especialista consultando ou a cirurgia ou o procedimento ambulatorial. Essas duas partes, atenção básica e especializada, tem que estar mais coladas. O que eu defendo? A pessoa vai na unidade básica. Se a situação dela é grave naquele momento, ela nem entra na fila. Ela já vai ser atendida numa policlínica que garanta a essa pessoa a emergência que, de fato, ela está colocada. Criaria policlínicas? Sim, várias policlínicas na cidade. É uma política do Ministério da Saúde. E essas policlínicas podem ser públicas, como o Ministério da Saúde está propondo com a contratação de médicos, médicas e enfermagem, mas também conveniadas com Santa Casa, com o Hospital da PUC. Eu estou sustentando no nosso programa que cada região da cidade, estou usando para isso as regiões do orçamento participativo, deve ter uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, de referência. Porque daí, ou foi encaminhada para a policlínica pela própria UPA, ou foi encaminhada pela atenção básica, pelo posto de saúde. Nós vamos ser mais rápidos nesse atendimento. Mais perto de casa. Mais perto de casa, porque o ônibus é caro. Mas tem uma outra coisa que fica na minha memória, assim, sempre quando eu penso na pessoa, né, é a unidade de saúde tem que funcionar à noite também com a emergência. Porque não tem horário para dor de garganta, não tem horário para febre alta. E para a pessoa idosa, nós vamos criar a Secretaria da Pessoa Idosa. O que eu estou pensando realmente é no atendimento domiciliar. Tem a emergência, mas o mais importante para a pessoa idosa é a equipe de saúde da família e tem que ter um pronto atendimento ao idoso. Nós vamos, quem tem hoje como pagar, paga uma empresa de pronto atendimento que vai em casa atender o idoso. Quem não pode pagar? 78% das pessoas idosas precisam do SUS. Essa pessoa tu não tem como tirar de madrugada a camada e levar para um pronto atendimento. Então na cidade vai ter que ter um atendimento, um pronto atendimento móvel, público, domiciliar para atender pessoa idosa ou a camada com deficiência. Isso ainda não tem. Vai custar dinheiro, mas nós vamos ter que fazer. Porque senão essa pessoa não tem a quem recorrer na madrugada. Eu aprendi isso com a minha mãe, eu vou dizer para vocês de verdade. Estou sendo bem simples aqui. Minha mãe é uma senhora hoje com Alzheimer e 89 anos. Quando a minha irmã precisa, ela assinou, ela fez a assinatura de um pronto atendimento desses, é com salvas, que vão em casa. Não quero nem fazer propaganda. Mas porque a minha irmã que é professora, nós somos sete irmãos, a gente... Mas e quem não tem? Vai ser a prefeitura que vai lhe fazer. Candidata, a gente tem um tempo menor para a educação e no questão da educação, eu queria que tu falasse sobre a inclusão na sala de aula. Bom, a inclusão, ela é um direito da criança. Eu estou vendo muita criança que volta para casa na metade do turno de aula, porque não está tendo o trabalho de inclusão efetivo e a escola diz que não tem o monitor, ou monitora, ou que a criança não está conseguindo se adaptar. Isso tem que ter não um monitor, a escola tem que ter um serviço. Então eu quero assegurar para as mães que nós vamos não só matricular seus filhos atípicos, com deficiência ou autistas, mas que a gente vai ter um núcleo em cada escola pedagógico para verificar a situação da criança. E a criança, a sua criança, vai ficar no turno integral da escola para fazer o atendimento pedagógico e clínico na medida da sua necessidade. Por último, para encerrar, dizer por que ir às urnas e votar em Maria do Rosário? Porque é uma gestão mais humana, porque é uma gestão mais próxima da necessidade de políticas públicas sendo colocadas para a população. Porque eu não estou fazendo promessa, eu sei onde buscar os recursos, porque eu sou deputada federal. Peço seu apoio. E agora com a Juliana Brizola, junto, mais e mais para a educação. E amanhã nós vamos exibir a entrevista com o candidato à reeleição para a Prefeitura de Porto Alegre, Sebastião Melo. Nós encerramos hoje com o duo Poizá Williman, que se apresenta amanhã, ao meio-dia e trinta, com a entrada franca no foyer nobre do Teatro São Pedro. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Até amanhã, às seis e meia. Até lá! E amanhã, às seis e meia. 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 E amanhã, às seis e meia.